O Felipe Salle perguntou para a gente, nós produtores de conteúdo, que obviamente pensamos nisso quando a gente conversa em live. Sabendo que o vídeo postado na internet é eterno, vocês têm medo de fazer uma piada ou comentário de humor duvidoso e a imagem do canal ser afetada em seguida? Ou, como acontece, isso já não é o Felipe Salle falando, ou como acontece, 5 anos depois ou 10 anos depois, a pessoa vai lá no seu Twitter e diz, ei, essa piada aí sobre o cubo branco, para eu não ser pego no futuro. E aí, tem medo? Cara, um pouco, né, tipo, porque existem determinadas situações em que tudo aquilo que é dito, você tem que fazer uma inserção dentro de um contexto. E aí é um contexto social e é um contexto histórico para que algo possa ser analisado. Então, sobretudo, quando você fala do humor, é uma coisa que, apesar de eu ter um humor escrachado, que eu falo palavrão, mas eu sempre me policio para não fazer determinados tipos de piadas, porque são coisas que não cabem mais hoje em dia. E existem coisas que não são engraçadas, nunca eram, hoje em dia são intoleráveis. Então, tem coisas que eu me policio, porque, ah, por que você se policia? Porque eu tenho 40, né, eu era criança e adolescente na década de 80. Década de 80 no Brasil, cara, era um mundo sem lei. Se você quer entender do que eu estou falando, ah, um exemplo que eu dou para vocês, os trapalhões. Coloca no YouTube, veja o tipo de humor que os trapalhões faziam na década de 80. Cara, é coisa que não funcionaria hoje. Naquela época era engraçado, naquela época era aceitável, mas tem coisas muito bizarras que você analisando sob a ótica de hoje, tem coisas que não seriam aceitas hoje. Mas isso aí é direto. Não estou falando que era racista, não estou falando que é xenófobo, não estou falando que é homofóbico. Mas o que eu estou falando é que o humor, ele também tem um determinado contexto histórico social que ele tem que ser inserido para que ele tenha um contexto. O que eu estou dizendo é o seguinte, tem determinadas coisas que elas envelhecem mal. Então, apesar de eu ter um humor escrachado, eu evito determinadas brincadeiras. Eu evito fazer determinadas troças, que são coisas que não são engraçadas. Você, por exemplo, querer minimizar, diminuir alguém. Isso não é engraçado e nunca foi engraçado. Você fazer zoeira com quem é minoria étnica, racial, classe econômica inferior, não é engraçado, nunca foi engraçado. Era aceito, mas engraçado, não era. Então, eu tomo cuidado para que isso não ocorra. Mas é algo que a gente tem de lidar com isso hoje. Por exemplo, a piada miserável aqui do Alisson Arantes vai tomar dentro, diminuir os homens, vai para a porra. Beijo para você, querido. Mas, brincadeiras à parte, é uma coisa, pelo menos, que eu me preocupo de ter realmente algo deturpado e tirado de um contexto daqui a 5, 10 anos. Realmente, eu tenho essa preocupação e eu procuro me policiar quase sempre, para que não ocorra uma situação desagradável. Agora, ninguém está livre de um acidente de percurso, cara. O que você acha, Rafa? Sinceramente, para essa questão de buscar antigamente coisas que eu já disse e tal, é de um otimismo de achar que eu vou ser famoso o suficiente para as pessoas caçarem isso. Beleza, eu tenho esse ponto. Será que a gente vai estar produzindo conteúdo há mais de uma década, né? Para a gente ter relevância para o pessoal? Porra, agora que o Rafael e o Zombies são magnatas do board game, agora que eles acendem o charuto na nota de 100 dólares, vamos ver o que eles estavam fazendo há 20 anos atrás, antes deles terem o iate deles, né? Lembra daquela live nerd? Antes de ter uma piscina de meeples. Lembra daquela live nerd, né? Pronto, aí a gente passa desse pressuposto. Passando desse pressuposto. É verdade, esse é o primeiro ponto, né? Cara, eu me policiei às vezes, em termos de quinta série. Porque como você... Olha. Tá vendo aí, ó? Quinta série já veio. Porque eu, como você... Então, em termos de quinta série, que a quinta série é da década... Minha quinta série é da década de 90, e ainda era meio coisadinha também, tem esse problema. Porque aí, algumas piadas que eu estou acostumado daquela época de infância, aí ela vem... Vem na cabeça da gente e eu faço... Não, essa aqui, atualmente, não dá mais. Não dá. Dá aquela gaguejada, né? Não dá. Aí a gente tem que passar por outros viés, né? Por outro viés. E é interessante o Felipe Salles comentar sobre piadas e comentários de humor duvidoso. Porque o pessoal estava falando disso no... Na live lá do Emerson. Lá no Gamefather. Que eu fui pra lá essa semana. Sim. Foi? Segunda-feira. Ó, pode ir lá. Tem uma live da casa NerdLol lá. Eles anunciaram. Pronto. Aí... Não, a gente tá... Já tá no ar? Então, já tá no ar. Foi na segunda-feira. E aí... Falou muito sobre o humor do canal. E eu realmente... É bem de boas, assim, pra falar... Brincar. Brincar com a região também. Aí eu penso assim, né? Tá, sou da região. Então, meio que eu posso brincar com as coisas daqui, né? Porque eu sou nordeste. Então, eu posso, né? Aí eu não me policio nesse quesito. Eu só me policio mais com piadas de quinta série. Que eu... E, por exemplo, eu sou professor e sou advogado. Então, eu me sinto totalmente tranquilo em fazer piadas de professor e de advogado. Eu sou gordo e sou baixinho. Então, eu posso fazer piadas sobre isso. Não tem problema. Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou...